Nossa senhora vai dar o rosto Nossa senhora vai dar o rosto Se a senhora vai dar o rosto Como será a gloria É a senhora vai dar a sua mesa Vai dar o rosto A senhora vai dar o rosto E assim vai ficar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.